Será que o mundo vai acabar? Será? Será? Vai acabar? Eu não sei, eu não sei, você sabe? Eu não sei, vamos saber, vamos saber Será? Será? Vai acabar? Ah, eu não acredito muito não que o mundo vai acabar e vai abrir um buraco no meio da terra e engolir tudo assim Acho que talvez seja só o fim de um ciclo, do calendário maia e só isso mesmo Tanta informação, tanta coisa falando sobre isso que a gente acaba ficando meio receioso, né? Mudança, explosão solar, alinhamento planetário, não sei o que, meteoro O que eu tenho mais medo do fim do mundo é ver o cara invadindo uma escola, matando criança Isso aí pra mim que é o fim do mundo, isso aí tá acabando mesmo A própria Viva diz que no fim do mundo, né? Grandes sinais iriam acontecer Realmente, né? Os sinais estão acontecendo, terremotos, fome, né? Desastre, mas isso é um mistério, né? Se eu soubesse que o mundo ia se acabar e eu pudesse pegar todos os políticos ladrão E jogar dentro de uma caldeira, eu jogaria, porque senão o mundo ia se acabar e eles iam ficar tudo impune Brincadeiras à parte, tem quem leve muito a sério essa história da profecia maia Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa revelou que 2% dos norte-americanos Acreditam que o mundo realmente vai acabar no dia 21 de dezembro de 2012 E não é só por lá não, aqui no Brasil teve quem já até pediu demissão do emprego para esperar o apocalipse Porque aqui vai cair tudo, vai ter terremoto, tsunami e vai escurecer o sol E a lua vai ficar vermelha, comprovando que a profecia da Bíblia do apocalipse é real O profeta da Avenida Paulista vai além e dá até dicas de como escapar do fim do mundo Ela tem que ficar na montanha, todas as montanhas nossas são saudáveis A partir de Minas Gerais até Brasília são saudáveis Por causa que o tsunami pode chegar até aqui, São Bernardo As horas marítimas são fatais para qualquer tipo de intenção nessa hora Vamos aproveitar Será que o mundo vai acabar? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Será? Eu não sei Se prepare Então, se prepare